E voltamos com mais Digimon Wardle Next Order Vamos continuar aqui de onde a gente parou, galera? É o seguinte, vamos voltar Com o portal do Talmon, né? E cadê? Não tem diálogo nenhum aqui? Blá, 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 Rimari, Rika Tá, é o seguinte O Galgamon tá com sono, cara Mas o Galante não tá com sono Ele pode ir até as três da manhã Ih, filho da mãe, cara Como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora pra Colocar eles pra dormir? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos começar pegando as coisas que eu não peguei Porque passou o dia, na verdade eu até peguei Vamos vir aqui na No negócio de comida Que eu acho que eu não peguei Passou o dia, eu não peguei as coisas Aê Um Procurar Fruta Um Vegetar de Verdade Eu acho que eu posso dormir Tomate Pintado vai ser muito bom Melhor carne também Eu acho que eu posso dormir Agora, né? Com os dois Digimons Não sei Vamos dormir com os dois Digimons aqui Talvez dê pra dormir agora Ah, dá pra dormir agora Porque meio que já tá na hora de dormir, né? É, é o seguinte A gente vai continuar a história, galera A gente vai pra Cabo Mod agora Que é pra onde a gente precisa ir Cadê a melhor carne? Toma Tu gosta, né? Tu gosta, né? Ele gosta da melhor carne Cadê Cadê Pedação de carne Aqui Tu gosta, né? Toma Encheu tudo dele já Totalmente satisfeito O outro gosta de fruta, né? Toma a bolota dourada aí Ih, encheu pouquinho Que merda Ah, morango Ih, encheu pouquinho, mano Que merda Ahn Fruta Nossa, não encheu nada, cara Eu tô sem frutas, galera Eu preciso de frutas pra poder Saciar a fome do meu Digimon aqui Eu tô sem as frutas necessárias Pra poder fazer isso Bom, seguinte Ahn Eu tenho que continuar com a história Deixa eu ver o que tem pra construir aqui no dojo Enfloutia Olha, o Tiranomon tá aqui E aí, Tiranomon Tiranomon Um novo cliente Tá aqui pra trocar material Ele troca líquidos Digiágua Ah, não quero isso, não Vou mandar você buscar coisas Como sempre E vamos vir aqui Ahn Buraco de pesca Tá dando upgrade Vai terminar daqui a pouco Acho que já terminou no caso, né? Não, não terminou, não O certo é quando termina A gente aparece no cenário Aí dá que terminou Melhor carne Eu queria pegar tomate pintado, mano Não vem o tomate pintado Pra gente Acho que eu vou botar Pra plantar as coisas Que o Digimon come aqui Ahn Batata Pronto Botar a batata jaguar, vai Essas coisas são boas E aí, bichinha Ela encontrou a bolota dourada A bolota é ruim, cara Ahn Cogumelo Qualquer coisa, vai Vai pegar qualquer coisa Aê Batata jaguar Continua indo atrás de vegetais De verdade Vambora, galera Ahn Vamos continuar com a nossa história A gente tem que ir pra Cabo Mod Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Vem até Cabo Mod É algo sobre o Couta Beleza O Couta Ele precisa ser Convencido A voltar pra Pra cá Pro Pra cidade Só que antes Vamos pra Casa do Digimon Me dá aqui as coisas Os materiais diários Não pode se esquecer nunca E vamos pro Remetente Acho que é isso, né Não tem muito o que fazer Let's not waste any time Vambora Cabo Mod Eu vou atrás do Couta E depois eu vou voltar Lá no Leomon Em Oguino Que é onde Provavelmente Tá acontecendo alguma coisa Importante, galera Deixa eu ver o MP Dos meus Digimon Se tá cheio Porque Eu tenho essa dúvida Tá tudo cheio Vambora Porradaria Eita, mano Yukimura tá louco Mais uma vez, Yukimura Chama, extrema Eles tão treinando Até a exaustão Ah, ele tá forçando Yukimura, mano Eu vou ter que parar ele Ele tá forçando Yukimura Não, 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 não Isso é o problema Eu e o Yukimura E o problema E o que você fez, Yukimura? Você já está terminando? Não, não, não... Não, não... Sim, sim E o que você fez, Yukimura Nós, dois, nós Nós, dois, nós Nós, dois, nós Você decidirá o que você Você decidirá, não? Não, não, não Maluco, ele tá infectado O Yukimura vai virar o Máquina Dramon Vou ter que lutar com o Yukimura, coitado Ele vai de evoluir Vai, Yukimura Maluco Caralho Virou outra coisa Ih, o Takuto Mano, será que a gente vai perder o Yukimura pra sempre? Caramba, mano, tadinho Ele deu um danão em área Vou usar um especialzão nele Vai tomar Eita, tomou, caramba Consegui usar um especialzão antes da bola de treva chegar na gente Vai tomar um especialzão meu agora Ele parece que deu confusão no meu Digimon ali Toma Puxa, eu tô com confusão Deixa eu ver se eu tenho algum disco de remédio aqui Droga, não tem Vamos só recuperar a vida dos dois, então Ou não precisa Acho que não precisa Não tem necessidade de recuperar nada, não Derrubamos ele no chão Mais um especialzão O moleque Caramba, ele derrubou Ele derrubou meu Galantimon Ele forçou tanto o Digimon dele que ele virou isso aí Olha o que acontece, galera Quando vocês machucam E forçam o Digimonzinho de vocês Ele vira essa monstruosidade aí E virou um Digiovo de novo Tente usar o meu... Será que funciona? Entra o Digimon Não pode ser O que você acha que eu acho que é uma menina Ação É, isso aí É É Agora O que é que é essa O que é isso? O que é isso? Caramba, mano O que é que é que é uma pessoa que é uma pessoa que é muito orgulhosa Mas eu tenho que pensar no caminho Todos estão falando o seu desejo e o seu desejo E eu tenho que fazer um dia a cada dia E eu tenho que trabalhar e trabalhar E aí É, no processo você matou seu Digimon, Couta. E aí E aí Caramba, mano. E aí, quem é esse cara aí? Quem é essa pessoa que falou aí? Caramba, apareceu um personagem novo do nada aí, galera. Ok. Vamos lá. Digi-mail. Volte à cidade. E o Kimura perdeu para o programa HC, assim como o Rika. Mas graças a você, Takuto, o final foi feliz. Quero fazer uma reunião final, então venha até minha casa. Estou indo até sua casa, Digimon. Vambora. A mulher tá ali, ó. Ei, Takuto, bem na hora. Quanto tempo. As coisas finalmente se recuperaram a um ponto onde podem enviar e receber novamente. sinais de vídeo. Legal. Legal. Obrigado por assistir 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 Convide mais Digimons para vir com a gente Para localizar a parte danificada do cabo Precisamos coletar algumas informações Se trouxer mais Digimons para a cidade poderemos conseguir o que queremos Boa sorte Ok galera Eu preciso recrutar os digimons que estão lá no negócio da guerra da carne Eu preciso recrutar os digimons que estão aqui Ah olha aqui É a digimons que é a digimons que a gente tem que... é o garurumon Não, pera, garurumon não é planta né Ah e tem um no cabo mod, beleza A gente tem que... a gente tem que fazer essas missões, vamos vir aqui no médico No hospital No hospital, não se preocupe vou dar uma agro... é o melhor esses aqui, que durante a batalha, às vezes, eu fico com debuffs. Então, eu vou precisar desses remédios aqui. Vamos comprar item de cura pra gente poder fazer a próxima batalha, que eu tô ansioso, galera. A próxima batalha é de recrutar um Digimon que vai fazer parte do Dojo. A gente já começa a luta mais fraca. É uma luta difícil, cara. Já vou comprar tudo aqui que a gente usa pra lutar. Eu vou apanhar aqui, mano. Pronto. E chip de furtividade é inútil. Não precisa disso aqui, não. Vamos lá. Vamos pro remetente. Remetente. Vamos pra cabo mod. Tem dois Digmons em cabo mod que eu acho que dá pra gente recrutar. Um deles é o cara que tá ali na ponta do mapa. Eu acho que eu vou até passar por aqui. Vamos pegar esse material aqui. Materialzinho. Esse aqui não tem como recrutar. Esse daqui da frente. Ele não fala com a gente ainda. Mas eu vou recrutar esse Digimon aqui. Ver se dá pra recrutar. Provavelmente não. Stingmon. Não tem nada pra conversar agora. É um filho da mãe, né? É um babaca. Tá, vamos curar os nossos Digimon pra fazer a batalha direitinho. Aquela batalha ali na frente era uma batalha... Olha que bugueira que deu, mano. Tentando andar. Vamos usar uns negócios de cura aqui em você, meu amigo. 5K. Vamos usar o de PM também. Um de pedreiro municipal em você. Usem você também. Maquigalgamon. Pronto. Tá todo mundo cheio aqui. O inimigo aqui, mano. Tomara que dê certo. Vambora. Essa é uma luta difícil, galera. Tipo... Vou salvar aqui pra não perder a batalha. E vou trocar os skills dos Digimons aqui. Não tem como fazer essa luta sem skills mais fortes, não. Eu vou usar chuva pesada e pesadelo. Em você, no Maquigalgamon. Não, no Maquigalgamon eu vou usar a habilidade física de ir pra cima. Vambora, maluco. Simbora. Caso você lute comigo e me derrote, eu ajudarei você. Mas cuidado, você começará apenas com um quinto do seu PS. Ah, eu enchi tudo. Idiota. Você já fez os preparativos? Vamos acabar com isso. Maluco, eu enchi tudo, cara. Tá, já começa ativando a defesa e já começa curando os dois. Já começa curando os dois. Já começa enchendo o PM dos dois. Pronto. Já tá todo mundo cheio agora. E usa remédio no outro. Usa defesa nesse aqui. E... E já usa o remédio no outro que não quer obedecer os negócios que a gente tá dando pra ele fazer. O desgraçado é forte, mano. Ah, dá pra usar de evolução, mas eu não vou usar porque dá copyright no vídeo. Eu não vou usar porque vai ficar com copyright no vídeo. É o tipo de coisa que a gente tem que evitar, galera, quando a gente faz vídeo de jogo japonês. Os caras, eles metem copyright no gameplay, na musiquinha do jogo, tá ligado? Aí, se eu quiser usar um ataque super foda, eu não posso. Os caras decidiram que eu usar transformações da copyright. Eu até poderia usar, mano. E foda-se, tá ligado? Pra gente poder ter uma experiência mais legal. Vamos lá. Remédio nos dois. Ainda bem que eu tô com remédio, mano. Derrubou o cara no chão. Pronto. Vai tomar. Vai tomar o especialzão. Pronto. Derrubamos. Agora vamos usar o disco grande aqui. GG. Segura, geral. Ah, consegui. Aê. Ele tá nível 37, mas a gente dá conta dele fácil, né? Nossa senhora, ele não para de derrubar o Galgamon, mano. O Galgamon não usa nada. Aí, morreu. Morreu, morreu. Acabou. Maluco, o cara não morre. Vai tomar o especialzão. Finchou. Ah, foi. Caramba. Grito de guerra ganhou uma habilidade ainda. Esplêndido. Pude avaliar você com meus próprios olhos. Você, mais do que ninguém, pode possuir meu poder. O poder da digievolução de DNA para o mundo. Você deve. Não, você precisa. Você precisará usar combinações de parceiros específicos para utilizar a digievolução de DNA. Permita-me dar alguns itens de digievolução que te darão combo de Digimon que você precisa para testar a digievolução. Ah, parece que você não pode ter mais itens. Filho da puta. Peraí. Precisa liberar item no inventário, mano. Peraí. Vamos curar os nossos aqui. Foi uma luta difícil, hein, galera. Gostei. Ah, MP. Vamos usar esses discos de PM aqui que são fracos, que a gente dropou em algum momento. Não sei como a gente dropou esses discos aqui em algum momento. Eu acho que dá para a gente carregar item agora. Manda aí, Malu. Tracorcita... Frumentar... Foda-se. Não vou tentar ler, não. Então te vejo na cidade. GG. Ah, uma banana, mano. Meu Digimon adora essa banana aqui. Eu vou pegar e vou botar para plantar. Porra. Eu estou sem espaço, cara. Que merda. vamos... Vamos encher o MP dos Digimonzinhos aqui, coitados. Vamos usar esses mais fracos aqui e guardar os grandes para combate, né? Eu me esqueci do porquê que eu tinha comprado os mais fraquinhos. Agora eu estou lembrando. Era para usar fora de combate, pô. Enche o desse aqui. Mech Galgamon. Pronto. Encheu tudo. Agora vamos usar uns de cura. Vambora. E eu vou ter que deletar uns itens do inventário, né? Esse item de defesa eu não quero, na moral. Deixa eu ver aqui. Item. Esse disco de MP eu preciso? Vou descartar. Acho que eu descartei os dois. Me dá a banana. Aê! Agora, será que esse Digimon aqui fala comigo? Esse desgraçado aqui no canto? O cara já quer cagar. Ainda bem que tem um banheiro ali perto. Será que esse cara aqui já fala comigo porque eu recrutei o... o cara ali? Não tem nada pra conversar. Filho da mãe, cara. Arrogante. Bom, em Cabo Mod só tinha esses dois Digimons aqui. Vamos voltar na cidade ver o que aquele cara adicionou lá no negócio do dojo de evolução. E fazendo isso a gente vai saber um pouco mais sobre Digievoluções. É nessa parte do game, galera, que quem tá jogando aí consegue controlar Digievoluções melhor. Eu aprendi da pior forma que você tentar controlar Digievoluções é uma coisa chata. Joga o jogo do jeito mais louco possível no começo. Ele foi pro dojo, algo relacionado com o DNA, prosperidade aumentou, blá, blá, blá. Vamos lá. Vamos lá no dojo falar com ele? Vamos lá. Finalmente, estava te esperando. Fique feliz, Taku. Tem um Digievolução e DNA para você. Se for uma boa combinação, posso realizar a cerimônia e DNA para você bem aqui. Você parece ter poderes estranhos. Os dois permaneceram os mesmos depois da Digievolução e DNA. Colocando um retornar ao estado anterior da Digievolução. Não é sem risco. Nossa! Então eu posso... Nossos parceiros não têm combinação de DNA, infelizmente. A gente não vai poder fazer a Digievolução. Deixa eu ver aqui o gráfico de progresso do Galgamon. Ah, ele pode virar duas coisas, galera. Ou ele pode virar Gankumon, se permanecer constante. Ou... O Metal Garurumon é difícil ele virar. Ou ele vai virar o Mirage Galgamon. Eu quero isso. Eu não vou tentar pegar Metal Garurumon, não. O outro... Cadê? Já está em Mega, né? O outro já está em Mega. O Chaos Galantimon. Bom, era isso com esse Digimon aqui. Vamos vazar daqui agora. Vamos para... Para o campo? Aqui no campo... Vamos colocar para a menina replantar a banana que a gente gosta de comer aqui. Ou não tem... Ih, não tem como, mano. Que sacanagem. Beleza. Deixa ela replantar, então, o tomate. Já que a banana não tem como replantar. Desgraçada. Então, vamos vazar daqui. A gente vaza daqui e vai direto no... No Leomon. Em Cabo Mod... Não. Terras devastadas de Ogino. Provavelmente, a gente vai ter que fazer todo o roleplay lá da Rainha das Plantas e tudo mais. Eu corto quando a gente estiver lá dentro, tá, galera? Provavelmente, eu vou ter que lutar ali na porta. Fui. Ih, estamos aqui, galera. Vamos conversar com o Leomon. Olha o cogumelinho vermelho. Não posso carregar mais nada. Eu tô com o inventário bem cheio. Vou ter que vender na cidade muita coisa. Vamos lá, Leomon. Leomon. Leopoldo. Vamos pegar aqui os negócios. Você ficou sabendo sobre o que está acontecendo em Ogino? Expliquei tudo. Essa maldita tropa dos vegetais. Não acredito que estão sendo tão cruéis com os outros Digimons. Mas graças aos seus esforços, sabemos mais sobre o que estão fazendo. A solidariedade deles é fraca. Vamos prevalecer com certeza. É por isso que preciso de mais uma coisa de você. Nosso companheiro guerreiro, o Shine Greymon, desapareceu. Shine Greymon. Parece que as tropas dos vegetais capturaram essa alma corajosa, mas o local da prisão é desconhecido. O soldado Ogremon das tropas da carne parece ter encontrado algumas informações, mas o idiota me vê como um rival e não quer me contar. Por favor, fale com o Ogremon e consiga a localização do Shine Greymon. Shine Greymon. O Ogremon não vai confessar facilmente, mas estamos contando com você. Caramba! Pô, Leomon. Vamos lá ajudar o Leomon de novo. O Leomon é um bom líder, mas ele é um guerreiro muito forte. Aí as pessoas veem ele como rival, né? Vamos encher aqui a vida do nosso Digimonzinho. Encher a vidinha dele. Pronto. E vence embora. Eu não sei onde o Ogremon está. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a ideia mais. Onde o Ogremon está. Eu vou olhar no mapa aqui. Parece. Ah, o Ogremon está lá em cima, cara. Parece que ele está aqui em cima, galera. Vamos pegar o túnel aqui. Eu acho que ele está... Eu acho que ele está ali em cima. Vamos ver. Se ele é rival do Leomon, ele não vai estar no outro lado. Ele vai estar aqui. Porque ele é inimigo das plantas. Ele não é inimigo do Leomon. É rival. Inimigo não é rival. Inimigo quer te matar. O rival quer superar você. Sacou? Sacou? Quem está vendo o vídeo aí, aprenda. Você precisa de um rival na sua vida para você poder evoluir e ficar mais forte. Senão você vai ser um imbecil. E eu errei o lugar. Aqui onde está o Red Vegmon. O que ele troca? Ah, você voltou. Agora que saí da tropa dos vegetais, sou neutro. Posso procurar vegetais, mas não consigo obter carne. Se puder me trazer carne, trocaria por vegetais. Ah, legal. Então é isso que ele faz? Ok, escolha qual carne deseja trocar. O pedação de carne. Isso não é bom. Parece que seu inventário está cheio. Filha da puta. Tá, vamos deletar uns itens aqui, então. Eu preciso terminar as quests do Bomber no Animon, galera. O inventário ficou cheio por causa dos itens do Bomber no Animon. Vamos jogar fora esses itens de pirata aqui? Que eu tinha pego para vender. Vamos lá. Vamos trocar a carne. Nossa, ele me deu um vegetal ruim, cara. Ele me deu um vegetal ruim. ele deu aqueles vegetais de... De... Como é que é o nome? Aqueles vegetais que a gente usa para treino. Droga, mano. Dei um vegetal ruim. Filho da mãe. Vou dar para você, que é os galantimons. Come aí, ó. Vegetal de treino. Toma essa fruta salgada também. Eu só não vou dar para o... Eu só não vou dar para o outro ali um torresmo peludo porque não tem, mano. Eles merecem. Eles lutam muito bem, meus Digimãozinhos. Toma. Melhor carne para você, seu safado. Você merece. Totalmente satisfeito. Vamos embora. Tá, deixa eu ver o Digi... O Digimãozinhos. Digimãozinhos. Carne, me dá carne. Você tem carne. Eu troco por vegetais. Ele não é recrutável, mas ele troca carne. Cara, a gente vai ter que ir atrás do Ogremon, galera. Eu vejo vocês lá fora, beleza? No castelo. Provavelmente ele está do outro lado do mapa. Fui. Aí, galera. Olha o Ogremon aqui, mano. Ele estava bem do lado de fora da ponte. E aí, Ogremonzinhos. Oh, é você? O novato que agradou o Leomão e começou a andar por aqui. Ah, o quê? Você quer saber onde o XineGremon está? Não seja idiota. A informação que eu finalmente obtive superando o meu rival. O Leomão entregando a localização das tropas da carne. O quê? Você não espera que eu conte para o coleguinha do Leomão, né? Ou você vai me obrigar a contar? Vamos nessa. Vai contar pra mim. Ah, olha só. Você acha que consegue me derrotar? Você vai se arrepender. Vambora, Ogremonzinhos. Vai apanhar, irmão. Devia ter aceitado o acordo. Toma! Toma! Derrubado no chão. Vai tomar o especialzão, otário. Nossa, caiu no chão de novo. Tadinho dele, velho. Tá lá, ó. A mini. A mini. A mini. Ah, eu desisto. Eu desisto. Fim da batalha. Eu vou te dizer onde Shinne Greymon está. Vá até a sala do gerador da prisão. Parece que ele está sendo usado como um tipo de fonte. Ah! Já estive lá, galera. Nossa. Não acredito que revelei uma informação que me suportou tanto para obter. Agora nunca ficarei na frente das tropas da carne. Você é difícil. Aposto que tem muita coisa boa no futuro. Certo. Vamos nos dar bem daqui para frente. O Gremon se juntou à cidade. Cara, eu já sei onde está o Shinne Greymon. Vamos resgatar ele, coitado. Ele está sendo usado como bateria lá na prisão. Eu me lembro. Eu me lembro da vez que a gente entrou lá na prisão e tinha uma árvore impedindo a nossa passagem. Vamos lá. Será que o Garurumon se junta a nós agora? Ou o Garurumon vai ficar de palhaçada? Vamos tentar falar com o Garurumon. É perigoso. Na real, é meio que estou numa missão. Ah. Pô, Garurumon. Se junta a nós, Garurumon. Já é a segunda vez que eu venho aqui, galera. O Garurumon não quer se juntar ao grupo. Garurumon é Lone Wolf. Lobo solitário. Está jogando um RPG com o talento de Lone Wolf. Vambora. Por que que às vezes a tela fica embaçada, hein? Quem estiver jogando o game sabe e me diz aí, mano. Olha isso. Às vezes eu estou andando e a tela dá uma embaçadinha. Eu não tenho a mínima ideia do que seja. Quem souber pode dizer. De novo. Deu uma embaçadinha. Vambora. Ah lá. Ele está sendo usado ali. Eu, Shinigremon. Sou o Woodmon. O Digimon responsável pela sala. Não posso deixar ninguém passar sem a permissão da rainha. Ah, vai tomar no seu... Vai tomar no... Ah, meu Deus do céu. Tá bom, galera. Eu acho que eu preciso ir para o Leomon, né? Agora. Bom. Vejo vocês daqui a pouco. Aí, tamo aqui. Vamos falar para o Leomon. Você descobriu onde está mantendo o Shinigremon? Você explicou o que o Gremon contou. O quê? O Shinigremon está preso na sala do gerador da prisão e está sendo usado como um tipo de fonte de energia? É verdade que uma enorme quantidade de energia solar está contida no corpo dele. Mas o que as tropas dos vegetais estão querendo fazer com toda a energia? Hum, tenho péssimo pressentimento sobre isso. Será tarde demais quando descobrimos. Por favor, vá até a sala do gerador da prisão e resgate ele. A segurança será apertada lá. Não demore demais. Não se prepare... Mas se prepare adequadamente. Ok. Beleza. Vá até a sala. Ele me deu a... a missão de ir até lá, galera. Caramba. Eu vou até lá e eu espero poder enfrentar aquele Digimon que está na porta, né? Vambora. Aê, tamo aqui, mano. Será que é pra lutar contra a bossa da árvore? Sou o Woodmon. Blá, 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 blá. Você quer que eu devolva o Shinigreymon? Como você sabe disso? Espere, quanto você sabe? Como... Como sobre o nosso plano... Como sabe sobre o nosso plano de disparar o laser do Palácio das Rodas usando a energia roubada dele? Ih, eu não sabia disso, não. Ele falou o plano. Como acabar com as tropas do Digimon usar carne e as terras avançadas de Oguino? Você sabe sobre tudo isso? Você acabou de me contar tudo. Mas você agora que sabe nosso segredo não posso deixar você ir. Você acabou de me contar tudo, animal. Burro. Burro. Acabou de me contar todo o plano. Ele acabou de dizer tudo o que ele vai fazer, galera. É um idiota. Ele é bem fortinho, né? Ele usa esses ataques de veneno. Ele usa esses ataques de veneno que vão tirando vida da gente. Status negativo é sempre uma coisa forte no jogo. Mesmo que ele dê pouco dano imediatamente, o debuff vai dando um estraguinho na gente. Espera um pouco. Não me diga que você sabe quem é um verdadeiro cérebro por trás de tudo. Quem está provocando a Rosemont acabar com as terras avançadas de Oguino para construirmos lá depois? o Miotis. Miotis Mon do Resort Bonnie. Ih, sendo assim não posso continuar aqui. Adeus. Maluco. Alá, salvamos o Shiny Greymon. Ei, você. Você me salvou? Não sei quem você é, mas agradeço muito. Ainda assim, por que você veio me salvar? Takuto explicou tudo. Entendi. Enquanto eu estava preso foi isso que aconteceu com as terras devastadas de Oguino. Ah, meu corpo tem algo errado. Estou sem energia? Parece que a energia solar do meu corpo foi drenada por esse dispositivo enquanto eu estava preso. Agora eu entendi. Os idiotas das tropas dos vegetais queriam usar a energia roubada para disparar um laser. Não falta muito tempo para o canhão disparar. Lamento ter que pedir, mas volte até Leomon e peço... Ah, vai... Eu vou ter que ir até o Leomon de novo. Minhas amadas terras devastadas de Oguino estão em perigo. Eu queria conseguir lutar com você, mas esse corpo só ficaria no seu caminho. Porra, cara! Lamento pedir logo depois de você ter me resgatado, mas para restaurarmos a paz nessa terra, nos empreste sua força. Caralho, vou ter que ir lá no Leomon. Deixa eu pegar esses troços aqui no laboratório. Digi-óleo. Digi-ácido. maluco, isso aqui é importante. Isso aqui é tudo importante. Deixa eu falar com ele de novo. Ah, ele não fala nada. Tá, eu vou ter que voltar para o Leomon, galera. Ai, que merda. Volte à cidade. Ah, não, não vou voltar para a cidade agora não, minha filha. Eu vou terminar a treta aqui dos Digimons aqui. Eu vou terminar aqui essa história aqui da guerra da planta e da carne, beleza, galera? Vou lá para o Leomon. Aí, chegamos aqui no Leomon. São oito da noite nessa merda. Eu estou cansado de ficar indo para lá e para cá, mano. Ô, você conseguiu resgatar o Shinigremon? Takut explicou o que aconteceu. Entendi, o Shinigremon deve estar exausto. Aquela maldita Rosemont, só de pensar que eles estão querendo queimar as terras devastadas com laser. Mas já não está devastada a terra? Temos que impedir esse plano, custa o que custar. Mas só para garantir, vamos evacuar todos os Digimons que estão aqui. Vou ficar e organizar tudo. Por favor, vá para o quartel general deles no Palácio das Rosas e não deixe eles dispararem o laser. As terras devastadas joguem as vidas de todos os Digimons que vivem aqui e estão contando com você. Boa sorte. Caraca, Leomon. Leomon tomou a decisão correta. Galera, é o seguinte, eu tenho que voltar lá para a cidade. Por que eu tenho que voltar para a cidade? Porque já está quase na hora de dormir. E eu tenho que mandar uns materiais, vender uns materiais. E tem também a parte da história agora. A Mirai mandou voltar. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Takuto, você voltou! a Mirai mandou o que ela tem a dizer. A Mirai mandou o que ela tem a dizer. A Mirai mandou o que ela tem a dizer. A Mirai mandou o que ela tem a dizer. A Mirai mandou o que ela tem a dizer. o que ela tem a dizer. O que ela tem a dizer. O que ela tem o que ela tem a dizer. Ok, é lá em Ex-Máquina Quebrada agora que a gente tem que ir pra reparar as coisas. Eu não vou lá, não. Caguei. Caguei, 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 caguei. Não vou lá, não. Anan, você voltou. Mudimon voltou. Ele foi pro Distrito Agrícola. Ele é especialista em frutas e nozes. Ele foi pra direção entretenimento. Tinha trabalho, blá, blá, blá. Prosperidade é 56. Maluco. Diz de e-mail, vá até Ex-Máquina. Não vou lá agora, não. Me deixa em paz. Vamos vir aqui. O cara quer cagar, né? O cara deve estar apontando. A ponta do cocô deve estar assim no cu dele, né? Tentando sair, né? Vamos lá. Vamos vir aqui no negócio de construção, que é importante agora. Não quer trocar nada, não. Vimon. Vimon. Porra, tá construindo ainda, Vimon. Que demora, Vimon. Porra, mas não vou mais pagar FGTS pra vocês, não, mano. Chato pra caralho. Vamos ver o que o Woodmon faz, que eu fiquei curioso. O Distrito do Entretenimento eu não tô com vontade, não. Ah, o Woodmon tá lá em cima, ó. Já, 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 já é hora de dormir. Vamos dar uma olhada. Como tá indo? Não posso reclamar. Não vou coletar nozes pra vender. Eu sou muito bom. Não consigo pegar muito sozinho. Observe com atenção. Essa é uma loja de nozes. Vamos vender coisa pra ele? Essas pedras aqui eu tenho que guardar, mano. Eu posso virar Stingmon, Xvmon, Meikomon. Deixa eu vender pra ele umas paradas aqui. Eu vou vender esse pedaço de carne aqui que eu não tô mais usando. Digimelo eu vou vender. Digimelo verde eu vou vender também. Plugin de defesa eu vou vender. Acho que é isso, tá bom. Deixa eu ver se dá pra comprar nozes com ele. Olha, que legal, cara. Ele vende as frutas que eu preciso. Pro meu Digimon. Ele vende as frutas que eu preciso. Ah, esgotou. Droga. Tá, eu vou ficar com uma fruta aqui no inventário. Será que dá pra botar pra plantar? Eu vou deixar a batata jaguária ou tá parado aqui plantando. Vambora. Foi bom saber que ele vende essas frutinhas. O ruim é que elas ficam esgotadas, né? Aí é complicado. Vamos guardar umas paradas aqui no patamon. Armazenar. Ah, braço do Bomber Nanimon, corpo do Bomber Nanimon, perna direita, braço direito, corpo, braço esquerdo. Será que eu já tenho todas as partes? Perna esquerda. Não, tá faltando. Não, tá faltando. Uma tá em X-Máquina, não é? Provavelmente uma tá lá em X-Máquina. Eu não tenho todas as partes ainda. Bom, nossos Digimons querem dormir, galera. Vamos ir até o negócio de treino? Será que a gente vai upar de nível? Ai, 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 ai. Será que a gente vai upar de nível? Vamos lá. Dá aquela dormida básica. Não, não Digi evoluiu, não. Pensei que fosse Digi evoluir. Vamos vir direto aqui no campo pegar as coisas que a gente botou pra procurar. Fruta de bloco. Vai pegar qualquer coisa de novo. Tomate pintado é importante. Obrigado pelo tomate pintado, querida. É o que a gente vai botar pra pegar. Vai atrás de vegetal de verdade. Vamos lá. Vamos ver o quanto vai encher tomate pintado. Eu quero testar aqui. Nossa, encheu bastante. Tomate pintado não dá só... Ih, ele já tá morrendo, galera. O nosso galante tá morrendo, coitado. Vamos enfrentar a rainha das plantas, galera. Ele já tá fazendo aqueles gemidos, né? De fim da vida, coitado. Totalmente satisfeito. Totalmente satisfeito. Vamos lá. Carne pra você. Pronto. Um pouco mais forte. Totalmente satisfeito. Vamos ver quanto tempo de vida ele tem, mano. Porque ele já tá fazendo aquele... Ele já tá com 14 dias de vida, né? E 15 dias, né? No caso, né? 15 dias aqui embaixo. Tadinho. Ele vai morrer, coitado. Ele não vai durar muito tempo, galera. Bom, é isso. Vamos direto pro remetente aqui. E vamos direto enfrentar a rainha lá. Cadê a porra do remetente que tá aqui? Vamos enfrentar a rainha das plantas. Palácio... A terra devastada de Oguino, terra remota. É aqui. É direto no palácio, se eu não me engano. Vambora. Aê, tamo direto no palácio. Deixa eu só vir pra porta aqui. Dá uma checada no mapa. Ahn... Não. Só tem o Garurumon ali na porta. Vambora. Sim, bora, galera. Vou ignorar as árvores. Meio que ele parou de gemer o nosso... O nosso galante... O nosso galante mon, né? Será que ele tá realmente morrendo? Agora eu tô em dúvida. Dá essa banana aqui pra mim. Será? Hércules, cabuta, irmão. Sou eu, blá, blá, blá. Além desse ponto, é quarto da senhora Rosemont. Ninguém pode passar. Eu vou acabar com você se tentar passar. Você não vai acabar comigo. Pode vir. Te aviso que sou bem resistente. Não serei derrotado. Nenhum mal acontecerá com a senhorita Rosemont. Rapaz. Pronto, ele já tentou causar um danão na gente, hein? Ainda bem que eu usei a defesa aqui. É forte porra nenhuma. Não, droga. Fiz merda. Vamos usar um especialzão nele. A gente tá bem forte. Era pro Hércules, cabuta, irmão, na moral, utilizar ataques de físico, né? Não era pra ele ficar usando esses ataques de chão, não. Não, adivinha. Por isso que ele tá perdendo. Olha o dano que a gente dá nele. Foi derrotado. Acabou. Nem XP a gente tá ganhando. A gente tá tão forte. Ah, o que eu tava fazendo? Entendi. Eu tava sendo controlado pelo feitiço da Rosemont. Que vergonha. Eu não apoio nem a facção da carne, nem dos vegetais. Só quero que você acabe com esse conflito. Cabuterimon foi pra cidade. Beleza. Cabuterimon votou nulo. Vambora. Salva aqui no palácio. Eu tô louco pra enfrentar essa mulher logo, mano. Vambora. Quarto da Rosemont. Ok. Tem um item ali, mano. Ah, droga. Diálogo. Já estava na hora de você aparecer. Você é o ser humano que está do lado das tropas da carne, acabando com meus planos. Bem tarde demais. Mas, com a energia coletada do Shinigreymon, o laser está pronto pra disparar nas terras devastadas de Oguino. Aquele selvagem das tropas da carne e as terras devastadas queimarão. Mas não tem graça disparar imediatamente? Já sei. Vou te dar uma última chance. Me enfrente e tente me impedir de disparar o canhão de laser. Você leu minha mente, Rosemont. Oh! Eu vou me livrar de você antes de acabar com os idiotas das tropas da carne. Filha da puta. Vegano é tudo filha da puta, né? No fim, todo vegano é um anti-humano. Todo vegano quer o fim da humanidade. Não tem um vegano que é normal. Todo vegano quer que a humanidade morra. Eu posso fundir os dois, mas não vou fazer isso não. Vou usar o especialzão. Se aquilo ali atrás dela for um pedaço do Bomber Nanimão, a gente vai conseguir consertar ele. Toma. Caiu no chão. Toma, soco. Ih, maluco! Chicote de espinhos! Ela é uma dominatrix. Ai, tomei. Morri. Caralho. O lobinho caiu no chão. Vou curar ele. Ai, 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 ai. Já cura ele. Jogou meteoro na cabeça do cara, mano. Vou recuperar a vida dele de novo. Mata ela, pelo amor de Deus. Antes que você morra. Vamos lá. Mac Galmon, mata ela. Aê, derrotamos a rainha louca. Ah, impossível. Se chegamos a esse ponto, vou te pirotizar. Filha da puta. Nossa, não funciona em você. Entendo. O ser humano e esse parceiro, vocês são... Você conseguiu ser domador. Como prometido, vou parar o laser. Como assim? Você conseguiu ser domador. Como prometido, vou parar o laser. Não entendi. Não é que eu odeio as tropas da carne. Também não ligo muito para a guerra. Obrigada por me impedir. Ser rainha desse castelo foi divertido, pelo menos por um tempo. Que maluca, cara. Em troca desse castelo, eu caí na conversa daquele cara carismático. Ah, esta derrota tem gosto de liberdade. Tão refrescante. Agora vou tentar ir para a cidade. Mal posso esperar para ver o que me espera lá. Ou aquele cara. Mande meus cumprimentos para o Miotismon da próxima vez que eu encontrar. Rosimão se juntou à cidade. Cara, a mulher literalmente tentou matar todo mundo. Achei uma almofada dela aqui no canto. A mulher literalmente tentou matar todo mundo. Tipo, todo mundo, cara. Meu Deus do céu. Bom, eu vou para a cidade, né? Fui. Aí! Aquela almofada que a gente encontrou lá no Palácio da Desgraçada era para deixar o coelho dormir, mano. Um almofado, um objeto que humanos usam quando dormem, né? Um, eu coloco por baixo da minha cabeça assim, só de pensar em que alguma pessoa dorme desse jeito. Oh, esta fragança. É o famoso cheiro hipnótico da Rosimão. Sim, isso vai me ajudar a dormir com certeza. Você teve uma boa ideia, ser humano. Sabedoria humana? Que coisa inimaginável. Parece que devo continuar me aliando a vocês. Aê! O Ant Limão se juntou a nós. Eu tinha me esquecido disso, galera. Eu tinha que dar uma almofada para ele. E eu também tenho que falar com o Leomão de novo. Olha a merda. Toda hora vindo falar com o Leomão, galera. Só depois que a gente falar com o Leomão, a gente volta para a cidade. Holy shit, man. Vou pegar esse material aqui. Materialzinho. É meu, é tudo meu. Digi pedra, é tudo meu. Vambora. Você não deixou a Rosimonde esparar o laser? Ele é incrível. Nossa, a longa batalha finalmente acabou e a paz voltou para estas terras. Tudo isso graças ao seu árduo trabalho. As tropas da carne... Não, todos os Digimons das terras devançadas de Oguino te agradecem. Você é a pessoa que salva todas as carnes e tem nossa amizade. Agora que estou pensando nisso, antigos aliados e inimigos estão cooperando em Floatia. Não estão? A batalha entre as tropas da carne e a dos vegetais foi verdadeiramente intensa. Mas de um certo jeito deixou todos mais fortes. Tendo assim, a batalha pode ser sido útil. Sim, claro que iria ajudar. Aí, Leomão se juntou à cidade. Malandro. Vamos voltar para a cidade agora, galera. Encerrar nossa jornada aqui. Quer dizer, nosso vídeo. Não nossa jornada. Aê, tamo aqui. Você voltou? Tem boas notícias. Hércules Cabuteremon está aqui. Ele disse que fará novos itens no Distrito Empresarial. Haverá uma nova loja em breve. Leomão voltou. Agora tem uma loja de itens do Coliseu. Antilamão voltou. Ele foi para o Dojo de DG Evolução. Acho que ele está dando algum suporte. Rose é monstro juntou à cidade. Foi para o Distrito de Entretenimento. Ela vai. Entretenimento ela. Prosperidade está 67. A cidade está simplesmente... Tu nadaça agora. A gente pegou muito personagem. Vamos falar com o Botamon aqui. Antes de acabar. Alguma máquina. Ex-máquina. Um Digimon Mecânico. Ex-máquina. Beleza. É tudo ex-máquina, galera. Agora. Obrigado por terem assistido. Caramba. Que episódio foda. Acabamos com a guerra da carne e do vegetal. A carne venceu no fim das contas, né? Os vegetais eram loucos. Vegano é tudo filha da puta. E até o próximo episódio. Tchau.